E aí, mano? E rapaz, tô aqui na praça, aqui ó, Ramos de Moura, aqui em Feira Igreja. Ali a polícia fazendo aqui a questão do policiamento aqui da praça. E olha só a praça como tá limpinha, rapaz. A prefeitura cumpriu a parte dela, cortou aqui parte das árvores e tá fazendo a parte dela. E a polícia tá ali, ó, fazendo a parte dele e dando apoio pra nós aqui. E ali uma festa normal. E aqui, ó, a festa nossa. Veja, pessoal, vou dar uma volta completa pra cima, olhando agora na praça completa, mano. Olha lá, rapaz. Aí a polícia lá, estamos aqui mostrando a praça limpinha, ó. Totalmente limpa pela prefeitura de São Paulo. A coluna sendo aqui, né, ouvida tanto pela prefeitura como pela polícia militar. E a paz aqui está até esse momento, quarta semana, sem nenhum movimento aqui, né. Então, cada um, vamos também estar filmando mais tarde e à noite. Mas o fato é, viemos confirmar aqui o trabalho da prefeitura. A prefeitura aí, de parabéns, fazendo a sua parte. Falta só agora colocar iluminação aqui nessa parte, que tá super escura aí. É, vamos aí registrando e fazendo a nossa parte. Vamos aqui agora na, ó, a Luiz Pris de Minas, aí a polícia militar. E aqui, um batalhão aqui, fazendo uma blitz aqui, vai pegar o pessoal aqui de surpresa. E ali a polícia militar. A praça, tá um pouquinho mais bem iluminada. Apesar que o outro lado ainda não está pousado e muito menos com iluminação. Então, temos que procurar segurança em toda a nossa praça. Pra que a população crie objetivos e interesses pra voltar aqui pra praça. Olá, gente. Feliz em ver que a polícia militar está cuidando de dois pontos aqui da praça e fazendo uma blitz lá no final. Que essa benfeitoria nos traga cada vez mais pontos positivos para o nosso bairro. Obrigado. Obrigado, polícia militar. Obrigado, polícia militar. Essa semana vamos fazer um barulho lá em frente da secretaria. Agradecendo aí o secretário. Agradecendo também ao major Edson e agora ao major Falcão. E a toda a grupa do CPI-19 e o 38º Batalhão. Queremos que a nossa paz continue e que a vida aqui flua de forma natural, como tem de ser. Dando respeito às pessoas pra poder dormir, pra poder levar o seu trabalho em paz. E acordar no dia seguinte descansado. Não é isso? Não é isso? Procuramos que a polícia militar e todos os órgãos do nosso bairro façam com que esse trabalho seja algo contínuo. Para que a nossa população cada vez crie mais incentivo, mais estímulo pra poder voltar a frequentar a sua área de lazer. Isso só está acontecendo pela união da comunidade e fazendo a cobrança nos locais certos. A partir da polícia, não. A partir do próprio secretário. Que vamos agradecer essa semana. Cidadão, depende de você mudar o cenário de onde você mora. Pela proteção da fé. Pela força. Da lei. Pela força. Tchau, tchau.